Boa noite a todos. Chegamos mais um dia e último dia, né, hoje, falando sobre a espiritualidade no cristianismo primitivo. Nós, ontem, falamos, na maioria do tempo, sobre o conceito gnóstico e como mulheres estavam indo, naquele período, ao gnosticismo, deixando o cristianismo original, o cristianismo ortodoxo, para serem líderes nas seitas ortodoxas, desculpem, nas seitas gnósticas. Que existiam lá. Hoje, pode perceber que não é diferente. Quantas igrejas surgem como lideranças femininas, sendo que nós demos o exemplo, lá no passado, que Cristo escolheu 12 apóstolos homens, que a igreja sempre transmitiu o ato de ensinar para os homens também. Se Cristo fez isso, é porque ele queria que fosse feito também. Senão, eu teria designado mulheres também para serem suas apóstolos naquele momento. Mas isso não deixa as mulheres rebaixadas no cristianismo, não. O papel das mulheres é muito grande no cristianismo também. em tanto a sua presença, as suas orações, nas ordens religiosas e assim vai. Mas o papel de serem sacerdotes foi dado para os homens. Você que tem alguma dúvida pode ver os vídeos anteriores, principalmente os dois últimos vídeos. Assim, vamos continuar com os comentários de hoje. Então, as definições dos papéis de homens e mulheres dentro das assembleias cristãs foram importantes para distinguir as duas vertentes do cristianismo, que era o ortodoxo, ou seja, o cristianismo apostólico, católico-apostólico, e o heterodoxo, que era o cristianismo herético. Sendo que o ortodoxo, ele venceu o herético. Por motivo principal, era o que tinha o Espírito Santo. O outro não tinha. O segundo motivo é que as sociedades foram se adaptando ao conceito cristão. No quarto século, Roma, no início do quarto século, Roma, que era o império da época, deu liberdade aos cristãos. No final, o cristianismo passou a ser a religião do império. E mesmo quando ia caindo, as sociedades, que talvez fossem conquistando outras, iam vendo que o cristianismo ia prevalecendo nessas sociedades também. Nos francos, a gente tem Carlos Magno, por exemplo, que usava até, por assim dizer, excessos para proteger o cristianismo. E assim vai, até no Oriente, em Constantinopla, que futuramente teve a divisão, a grande cisma, mas principalmente no primeiro milênio, foram crescendo as vertentes cristãs dentro do catolicismo. Porque hoje mesmo, dentro do catolicismo, nós temos as vertentes cristãs. Mas, se ela é ligada ao santo padre, ao papa, é uma vertente católica aprovada por Cristo. Agora falando, nós falamos muito de Paulo, agora vamos falar de São João Evangelista. São João, ele ofereceu relatos dos conflitos dos cristãos ortodoxos contra os cristãos gnósticos do primeiro século. E ele buscava a unidade, pois as rupturas do cristianismo já aconteciam muitas em suas épocas. E, na época de São João, apóstolo, também aconteceu outro fato importante. Lá, nos anos 70, houve a queda de Jerusalém, o templo novamente foi invadido naquela época, né? Mas o judaísmo ainda prevalecia na região como religião. Só que, fizeram uma revolta e foram vencidos novamente pelo Império Romano. E muitos foram mortos, principalmente na cidade de Jerusalém. Mas o que aconteceu? O judaísmo, até esses anos 80, um pouco depois dessa queda de Jerusalém, essa nova queda de Jerusalém dos anos 70, existiam aqueles que praticavam os dois estilos de religião. Ele praticava o judaísmo e era cristão. Eram pessoas que eram conhecidas como judeus cristãos. E José de Arimatéia foi um exemplo de um judeu cristão. Nicodemos, exemplo de um judeu cristão. E muitos outros que estão relatados na Bíblia. Podemos dizer que, em certo ponto, até Paulo e Pedro eram judeus cristãos. Pois eles mantiveram muitos dos conceitos judaicos, muitos dos ensinamentos judaicos, porque, como judeus, eles ainda, por assim dizer, estavam também debaixo da antiga lei, apesar de estarem debaixo da nova aliança. Timóteo teve que ser circundado por ter mãe de um dia, para não causar escândalo aos judeus cristãos, também aos judeus de modo geral. Mas o que acontece? Nós já comentamos isso algumas vezes, comentar novamente, para se encaixar aqui o contexto. Lá entre os anos 80 e 90, houve o rompimento total do cristianismo e do judaísmo. A pessoa tinha que escolher, ou era judeu, no sentido religioso, ou ele era cristão. Não tinha mais como ser um judeu cristão. E o mais interessante é que a ação não partiu dos cristãos, partiu dos próprios judeus, pois eles começaram a expulsar das suas sinagogas quem confessasse Jesus como Cristo. Assim, houve, até esse momento, até o Império Romano, via o cristianismo como sendo uma vertente do judaísmo. A partir daí, começaram a andar caminhos completamente diferentes. É isso que aconteceu nessa época. E houve muitas divergências, muitos não queriam agar as tradições judaicas para serem cristãos, ficaram só com as cristãs. E houve muitas divergências nessa época também, por causa disso. E outros que, assim como nós vimos, marcião, que queriam expurgar de vez qualquer coisa que lembrasse a religião dos judeus também. Então, houve muita batalha. Não é hoje que o cristianismo, que a igreja é cheia de batalhas internas. Não. Desde que começou, ela é cheia de batalhas internas. Muitas pessoas deixam de frequentar a igreja, falando assim, ah, mas o padre falou algo que não estava no catecismo, ou tem aquele grupo de pessoas que pregam o cristianismo de uma maneira estranha, diferente. Mas se fosse assim, o cristianismo nem teria saído do lado berço, porque desde o começo tinha os gnósticos que pregavam isso, tinha Marcião, que pregava de maneira diferente, tinha Nicolau, que pregava de maneira diferente, Alexandre e Mineu, e assim vai. Então, nós seguimos a igreja como a instituição. Mas existem pensamentos divergentes dentro da igreja e de dois tipos. Pensamentos divergentes, que são pensamentos todos corretos, ou seja, duas maneiras diferentes de fazer coisas corretas, e existe dentro da igreja pensamentos divergentes, onde um é correto e o outro errado. E, às vezes, levam séculos andando junto, até que a heresia é expurgada da igreja. Esse é o exemplo que nós vimos, principalmente relacionado aos gnósticos, por exemplo. Que, mesmo fazendo seus grupos separados, eles viviam dentro dos círculos cristãos, muito deles. Um outro exemplo de quem entrou em choque com a liderança da igreja, que nós já mencionamos ele anteriormente, é Valentino. Ele entrou, então, em choque com as lideranças cristãs em Roma. Daí, nós vimos que ele foi para Roma, agora ele saiu de Roma, foi para Chipre ou Alexandria, e começou a espalhar as suas doutrinas gnósticas, nesse local, dizendo que era cristão, que era um discípulo de Cristo. E, pense bem, muitas pessoas não conheciam o cristianismo. Era algo que estava sendo pregado ainda. E muitas pessoas passaram a aceitar o cristianismo gnóstico, como se fosse o verdadeiro cristianismo. Também eram, por assim dizer, pagãos. E aceitaram o cristianismo gnóstico. Daí, quando chegou lá, talvez depois, mais plenamente, o verdadeiro cristianismo, eles acharam que não, que o outro que era a segunda vertente. Mas, não. É porque esses homens influentes do gnosticismo, eles levaram as doutrinas erradas para aquele povo, que tinham coisas certas e coisas erradas misturadas. Mas, o que era errado, eram grandes heresias. Como nós vimos, muitas dessas heresias, como se Cristo não estivesse vindo em carne, só em espírito, parecendo carne. Outras heresias que o homem Cristo, não era o Deus Cristo, era só um homem que era conduzido pelo Espírito Santo. E assim vai. Grandes heresias que as pessoas passavam a acreditar porque ainda nem tinham ouvido a verdade. Muitos já, outros não. Pior aqueles que já, porque se tornaram verdadeiros hereges, enquanto outros estavam sendo enganados, por assim dizer. Um exemplo que nós temos aqui, nos dois últimos comentários a respeito do livro, para a gente terminar, que na interpretação gnóstica do Gênesis, o mundo foi criado pelo Demiurgo, que é um Deus menor, e que ele aprisionou as almas nos corpos humanos. As sementes de Deus que é a alma foram presas, que nós mencionamos várias vezes aqui. E que Cristo apenas teve o papel de iluminar o pleroma para que Deus reconciliasse com os seus filhos e que na morte dessas pessoas as almas voltassem à luz, ao conhecimento ou à gnose. Mas, como nós já vimos, esse não era um conceito geral. O gnosticismo falava isso. Não. Existiam vários conceitos, várias vertentes do gnosticismo, como existem hoje vários conceitos, várias vertentes do protestantismo também. Mostrando que a tática do inimigo é a mesma. Dividir para conquistar. Ele tentou dividir lá no começo, foram rechaçadas aquelas divisões, depois tentou, fez o grande cisma também. Não contente, ele tentou várias outras divisões, até que, em 1517, ou perto disso, ele, por assim dizer, conseguiu uma vitória numa batalha contra o cristianismo, que é dividido de duas religiões oficiais que existiam na época para mais de 40 mil religiões e seitas que existem hoje, o que causa grande confusão. Só que Deus não muda. Se ele fundou uma igreja lá no passado, ele vai se manter junto com a mesma igreja. Assim como ele fez o pacto com Israel, e até hoje esse pacto, pode-se dizer que é válido com Israel ainda, ele fez um pacto com a igreja fundada, com base em Cristo, em São Pedro. E esse pacto é válido até hoje ainda também. Outras rupturas nas ideias dos gnósticos eram se Cristo veio realmente na carne e São João, ele foi testemunha ocular, ele tocou em Cristo. Mesmo depois no Cristo ressuscitado, o próprio Cristo diz para Tomé, eu não sou um fantasma, ou para os discípulos também, toque em mim e veja, eu sou de carne também, mostrando que ele já tinha o seu corpo ressuscitado, mas era um corpo luminoso, um corpo diferente deles, mas era um corpo também que eles poderiam ver, tocar, só que era um corpo especial, um corpo que nós vamos ter na ressurreição, na volta de Cristo também, que Nossa Senhora já tem lá no céu. Estão mostrando que é isso que fala esse livro, A Espiritualidade no Cristianismo Primitivo. Eu agradeço você que acompanhou durante esses dias os comentários a respeito desse livro. Agora, a partir de amanhã, nós vamos ver o livro Apocalipse, o livro da revelação de Marcos Mariano, da série A Bíblia Passo a Passo, se eu não me engano, vai ser o sétimo livro que nós vamos ver dessa coleção, A Bíblia Passo a Passo. Mas só lembrando você do que eu falei nos vídeos atrás, quando eu estava apresentando os livros que, no dia 21, quando eu estava apresentando os livros que nós vamos ver esse ano, e falando a respeito desse livro. eu não vou falar de profecias apocalípticas, eu não vou falar de previsões apocalípticas, de fim do mundo, como que vai ser, como muitos pensam, colocado por muitos pastores que pregam o Apocalipse como algo para as pessoas que têm medo, para deixar elas aprisionadas, não. Eu vou falar como que o livro de Apocalipse é sim uma revelação para nós, como que muita coisa dele já se cumpriu, e às vezes tem um segundo cumprimento, mas falando principalmente como que ele pode ser usado pelos cristãos atuais, como que nós cristãos devemos entender o livro do Apocalipse para o dia de hoje, pois não adianta nada eu ter medo de um fim, de uma volta de Cristo, se a minha vida hoje não é condizente, ter medo lá no futuro, mas não ter medo da morte amanhã. Mas vamos falar mais a respeito disso a partir de amanhã. Agradeço você, até mais.